Os principais fatos que movimentaram a nossa região, muitos deles que inclusive estão em investigação e que chamam a atenção. Furtos, roubos de veículos é um problema grave que afeta muitas pessoas na nossa região e continua acontecendo. Aliás, dois veículos foram encontrados nos últimos dias aqui na região e um deles sem nenhuma condição, inclusive até de identificação. O outro totalmente depenado. Você quer ver essa história? Agora, joga na tela, vamos ver. Durante a madrugada desta quinta-feira, a Polícia Militar de Miguelópolis localizou um veículo completamente queimado na zona rural do município. Trata-se de um veículo Ford Ka, sem maiores sinais de identificação que foi encontrado na fazenda Itabera, próximo à rodovia Norival Pereira Matos, sentido a Volta Grande. O caso será apurado pela Polícia Civil. Policiais Militares atenderam uma ocorrência de veículo localizado próximo à fazenda Bom Sucesso em Miguelópolis. Funcionários de uma ursina viram um veículo em meio ao canavial. Próximo a esta fazenda, o veículo Gol Placas ETZ6053 Guaíra, da cor branca, totalmente desmontado, com falta em várias peças e acessórios do carro. Segundo levantamentos, o veículo tinha queixa de roubo e teria sido subtraído no mês de agosto, na cidade de Guaíra. Pois é, são casos que vão ser investigados aí pela polícia e o problema, principalmente no carro, né, O veículo Gol foi encontrado em meio ao canavial, porque o outro sobrou absolutamente nada, foi totalmente destruído. Mas a pessoa vítima, muitas vezes, tem ainda gasto. Você sabia disso, Celso Guilherme? Sabia disso? Porque, por exemplo, encontrou num domingo, depenado lá no meio do canavial, a polícia faz o papel dela, avisa o dono, o dono tem que se virar para retirar o veículo daquele local. Então, tem que pagar guincho, tem que pagar ali a estrutura, muitas vezes não compensa. Então, quer dizer, é muito difícil para muitas pessoas que são vítimas de roubos e furtos de veículos.